Vai acontecer hoje o velório e o enterro do Luciano de 31 anos, que é um motoboy que morreu ontem quando bateu de frente com um carro aí no setor Crimeia Leste. A gente tem, pelas imagens do acidente, a gente vê que foi um acidente causado por uma imprudência de um carro que estava parado no acostamento na contramão. O motorista foi sair, não prestou atenção, não olhou, não teve o mínimo de cuidado e infelizmente bateu de frente com o Luciano que morreu na hora. O velório e o enterro acontecem hoje, Luares. Eu até agora há pouco estava conversando com um dos parentes, eles estão arrumando ainda, organizando os trâmites para o enterro. Estão bem abalados ainda, estão bem abalados e eles vão enterrar o corpo do Luciano hoje, que morreu ontem, Luares. Infelizmente, mais uma vítima de trânsito, de acidente de trânsito, já são mais de 115, cerca de 116, 117 acidentes de trânsito só esse ano, Luares. Várias pessoas, inclusive jovens, motociclistas jovens, perdendo a vida no trânsito, muitas das vezes por conta de imprudência, que é o caso do acidente do Luciano que aconteceu ontem. Inclusive, a gente falou ali no momento que é um local sinalizado, é um local tranquilo, é uma rua reta, não tem ali para falar que foi falta de sinalização, que foi culpa de uma outra ocasião. Não, foi por imprudência mesmo, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a vida no trânsito por conta disso, Luares. Cristal, e a informação que eu recebi aqui é que a pessoa que estava naquele carro que provocou o acidente, ele tem uma empresa de demolição ali, bem próximo ao local onde aconteceu esse fato, próximo àquela praça do Jacaré. Então, a pessoa já até mandou, o vizinho mandou para a gente, que me falou aqui que esse motorista, a pessoa que estacionou na contramão, depois acelerou ali e jogou o carro em cima do motociclista ali, ele é dono de uma empresa de demolição. E tanto é que ele estava ali pegando papelão, alguma coisa ali que está para ver no início da imagem. Infelizmente, aí um pai de família, um pai de família que perdeu a vida por causa de um irresponsável, por causa de uma irresponsabilidade. Por que eu falo isso? Porque primeiro que ele estacionou na contramão, já estava errado. E depois, quando ele entrou no carro, ele acelerou sem olhar, né, Cristal? Porque dá para a gente ver, ele não saiu devagar, né, ele saiu de uma vez, tanto é que não deu tempo nem do motociclista a reduzir a velocidade, né? Isso mesmo, Loares. A gente observa ali pelas cenas, eu quando eu vi, quando eu cheguei lá no momento, eu fiquei sem entender. Falei, gente, mas é uma rua tão tranquila, tão boa de visibilidade, como que aconteceu? Quando a gente vê as imagens, a gente vê que foi por pura imprudência do motorista, ele vai ali, pega algumas coisas, coloca no carro. Como você disse, já parou na contramão, já estava errado. E ainda sai sem olhar, sem prestar atenção. Ô, Loares, é bom de fazer ao vivo é isso, né? Eu estou aqui com o celular na mão e aí tem uma... Acabou de chegar uma mensagem aqui para mim, falando que identificaram, né? A mensagem diz o seguinte, boa tarde, identificamos o condutor do automóvel do último acidente descrito no Crimeia Leste. Ou seja, a polícia está trabalhando sim nesse caso, até porque tem imagens, né, Loares? O carro ficou no local, né? Quem conhece sabe do carro, tem imagens do motorista ali durante o local e a polícia está sim em busca desse condutor, né? Para esclarecer, para poder fazer com que ele pague o que ele fez. Porque, ô Loares, não tem justificativa. Ele bateu, matou e ainda fugiu do local. Nem para ficar ali, para ver o estrago que ele fez, né? E aí a polícia já está, desde ontem, desde o momento do acidente, investigando e aí já foi identificado. A outra mensagem que chegou que foi qualificado através de denúncias e diligências realizadas pela DICT e se apresentará com o seu advogado. Acabando de chegar aqui, ó, não tem nem um minuto que está chegando aqui no meu celular essas informações. Pelo menos foi identificado, conseguiram achar e que ele pague aí por esse crime que ele cometeu, né, Loares? Por essa irresponsabilidade e ficou alerta aos motoristas. Um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de prudência, porque cobrar dos outros é fácil. Vamos fazer a nossa parte e ter um pouquinho mais de prudência no trânsito. Obrigado.